Música É isso aí pessoal, bom dia pra vocês Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021 E eu me encontro aqui pessoal, na Feira Livre da cidade de Natuba Conhecida como a terra da uva né, Natuba, cidade bonita Tem muita plantação aqui de uva, muita plantação de banana E hoje eu vim conhecer aqui a Feira Livre pessoal, são cedo, cedo São 6h20 da manhã e a feira já tá movimentada Tem um mercado público também, a gente vai conhecer também o mercado público Esse aqui ó, ali, mercado público, não sei se você tá dando pra ver o nome Vai dar uma entradinha também no mercado, e vamos mostrar aqui pra vocês né É, a cultura do nosso Nordeste Que é, a cultura do nosso Nordeste que é as feiras de rua né As tradicionais feiras de rua As feiras livres, como nós chamamos E essa é a feira aqui, livre de Natuba Então vamos lá, pedi pra você que não é inscrito, se inscrever no canal Curtir e compartilhar os nossos vídeos aí Deixar um forte abraço aí pra todos vocês Lembrando pessoal, de quinta-feira teremos a live do sorteio do Swing tá Deixa seu nome aí completo no comentário, eu vou tá anotando E quinta-feira a gente vai fazer a live do sorteio do Swing Então vamos lá, vamos pesquisar aqui, mostrar pra vocês Feira livre aí Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Quanto tá o quilo do queijo aqui de vocês? Ele tá 25 25 né? É 25, é o quilo quase né? Algo de manteiga 35 35 de manteiga E aí rapaz, beleza? Tudo bem Belezinha Já assistiu já? Coisas da Paraíba, obrigado Aí vocês tem pamonha também né? Pamonha também Tá com conta da pamonha aí? 3 reais 3 reais a pamonha né? 3 reais aqui 3 reais a pamonha Tá bom, obrigado hein? Bom dia Obrigado aí pra acompanhar o canal Um forte abraço, valeu meu Jovem Um abraço E temos Temos aqui pessoal Aquelas tradicionais Peneira né? Peneira de coaí Temos aqui corda Temos uma barraca aqui bem bacana O rapaz ali vendo a linchada ali Vamos aqui no facão Aqui vendo aqui Bom dia, tudo bem? É do senhor aqui? É do senhor aqui a banca? É do senhor Ah, é dele aí né? Ah, do rapaz lá né? Obrigado Aqui tem inchada aqui Tem facão Aqui tem o famoso chocalho Ratoeira aqui ó Pra pegar rato Ralador de coco Bastante coisa aqui ó Vamos aqui na banca do Vamos nessa banca aqui ó Deixa eu ir nessa banca aqui do bolo Olha que banca bem bacana aqui ó Essa é a banca do bolo aqui né amigão? É Bom dia, tudo bem? Bom dia Rapaz, bem bonita aqui a banca Vamos Vamos ficar à vontade aí Quanto é que tá os bolos aqui amigo? A bolsinha tá 3 reais na unidade 3 reais Olha só que isso Bolo aqui ó É o saco né? É Nesse caso é o saquinho né? 4 reais Esse aqui é 4,50 4,50 esse daqui né? Esse aqui a gente chama o bolinho de saia né? É Bolinho de saia O famoso bolinho de saia E o teu queijo aqui amigão tá quanto? O queijo tá 24 reais O coalho né? 24 reais Agora nós temos o bolo aqui de tapioca é isso? Tem um de manjoca Trigo Trigo Batata e milho Batata e milho E esse aqui é um pão né? É um pão de peso Rapaz, que pãozão é esse aqui hein? Quanto tá ele? O que tá 9 reais 9 reais né? Não é seu nome amigo? Não é Genildo Genildo, obrigado De nada meu padrão Boa feira aí, bom dia pra você Tá bom? Você também Valeu Vou lá nele agora Obrigado, valeu Beleza meu jovem, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá quanto a bolacha aqui? Tá 3 reais 3 reais o pacote né? 3 reais o pacote da bolacha Aí temos o pão aqui né? Pãozinho doce Temos os temperinhos aqui Bom dia meu amigo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo aí meu amigo? Como é que tá o teu alho aqui rapaz? O preço? Esse aqui é 1 reais e 50 a unidade 1 e 50 5 reais 3 por 5 3 por 5 E aqui 3 por 2 3 por 2 Aí temos o tempero também né ou não? Ah você tem tempero aqui em cima Bastante tempero aqui ó Cominho Coloral Coloral tem bastante Ah tem esse lado aqui né? O lado do tempero tá aqui ó Esse aqui é o qual amigo? Isso é tempero? Isso aí é sal Ah é o sal rosa do Himalaia Sal rosa Esse sal é quanto amigo? 5 reais e 500 gramas né? Sal rosa é do Himalaia aqui pessoal Como é seu nome? Meu nome é Fábio 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 Acho que foi você que o rapaz Fábio que você acompanhou o canal foi? Acompanho o canal Acompanho o canal? Acompanho o canal Coisas da Paraíba Oficial É, agora eu tava na Paraíba né? Isso Valeu, obrigado hein? Valeu Um abraço e bom dia pra você meu amigo Valeu mesmo Que legal Bacana Pessoal aqui na turma também acompanha o canal Coisas da Paraíba Vamos entrar aqui na feira Pessoal Estamos só iniciando Temos aqui Uma bocazinha já aqui ó Pinhando Tem que parar Temos aqui ó Bocazinha do limão aqui ó Quanto é que tá aqui a uva? 9 reais o quilo 9 reais o quilo né? 9 reais o quilo da uva aqui ó Obrigado 9 reais o quilo da uva aqui ó 9 reais o quilo da uva aqui ó Quanto é que tá? Bom dia do bem Este jirimum bonito aqui tá quanto o preço? Muito bem Oi? Tá quanto o preço o jirimum? É 20 reais o quilo da uva aqui ó 20 reais o quilo da uva aqui ó 20, 25, 30 né? Agora o jirimum bonito né? É de leite tem isso né? É Jirimum de leite E essa banana nona aqui a gente chama banana... Banana... Caixão 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 Isso Tá quanto ela? 3 reais a palma 3 reais a palma né? E o milhozinho tá quanto a mão? Milho é 35 a mão 35 a mão né? 35 Obrigado munho Valeu bom dia Obrigado pra vocês Bom dia tudo bem Quanto é que tá o preço aí da tomate? Quanto? 4 reais geral 4 reais geral aí Batata, tomate né? Cebola Batata 12 a 3 reais né? Agora a senhora tem aqui o inhame né? Esse aqui é 6 Aqui é 4 Aqui é o inhame em cará né? Esse aqui é o cará né? Esse aqui é o inhame Meu nome da senhora? Nossa socorro Obrigado hein? Bom dia tá Nossa socorro Temos aqui ó Mais uma banca Bom dia tudo bem? Bom dia Como é que tá aqui a tomate hein? De vocês? O tomate aqui da tomate hein? 3 reais né? 3 reais o preço da tomate aqui ó E a uva tá quanto? A uva é a branca é 8 E a na frente é 4 É 8 e 4 né? 8 e 4 Obrigado hein? Bom dia Essa é a uva Essa é a Natuba conhecida como a terra da uva Pessoal olha que bananona aqui ó Olha o tamanho do cacho dessas bananas aqui ó Tá quanto sai a banana amigo? Aqui é 50 centavos A unidade né? A unidade aqui é 80 Ah essa daqui é 80 né? Vai dependendo aí né? Aquela aí ó Rapaz agora é um cacho de banana né meu nome? Qual o nome dessa banana? Banana de cozinhar Banana da terra Essa é de cozinhar né? A de cozinhar Cozinhar a banana da terra Ah tá Obrigado meu Valeu Valeu Temos a fava Acho que no chão Fava Bom dia chefe Essa hortaliça aqui é qual amigo? Essa aqui é qual? Oi Isso aí é qual? Essa aí? É não é mostarda Ah é mostarda é? É Qual o preço dela? É dois reais Dois reais Isso eu posso pegar aqui só pra eu ver A primeira vez que eu vejo nas feiras Vou pegar A mostarda Ah isso aqui é o que é? Salada é? Usa salada? Não é cozinhado Ah é cozinhado né? Refogado né? Igual a couve Ah igual a couve É A mostarda A pessoa cozinha Tira a primeira água E depois Aí Refoga né? Ah tá Entendi Tá quanto mesmo? O preço é? Dois reais Dois reais né? Tá obrigado meu Mostarda A primeira vez que eu vejo essa Aqui tem mais ó Acho que deve ser dela aqui né? A primeira vez que eu vejo Não sei se isso aqui Isso aqui é couve Não sei Deixa eu ver aqui Bom dia É couve amiga? Isso aqui é couve né? É couve né? É couve Tá quanto? Três reais Três reais né? É Três reais aqui ó Deixa eu ver Três reais aí o couve pessoal Agora ele tira nem a folha né? Porque ele tira o galho mesmo O pé né? Vamos seguindo aqui As bancas aqui bonitas aqui ó Vamos ver como é que tá aqui o preço Vou botar o abacaxi aqui amigão Três e dois por cinco irmão Três e dois por cinco Três e dois por cinco E o saquinho da laranja aqui Da maçã Dois e três por cinco também Dois e três por cinco também Dois e três por cinco E o de manteiga amigão Trinta e cinco Trinta e cinco Olha esse tá bonito hein? Bem amarelinho hein? Cem por cento Trinta e cinco né? Cem por cento Cem por cento puro hein? Olha só que ele tá bem amarelinho Esse aqui é com a rapa que eles falam né? É a rapa do taco Obrigado viu amigo? Trinta e cinco bolananga Batata de puiga Bom dia tudo bem? Tudo bem velho Temos aqui mais banca aqui pessoal A feira não é tão grande Mas tá bem movimentada Não é tão grande Mas tá bem movimentada Temos mais aqui ó Quanto é que tá ali O preço da Uma da tapioca Isso bom dia amigo Vem Tá com a tapioca do senhor aqui? É do senhor aqui? É a senhora? Olha a moça lá né? Ah tá bom Obrigado hein? Ela tá ali ocupada Temos aqui ó Melancia Que bom dia Quanto é que tá a melancia do senhor aqui? A melancia? É cinco Cinco reais a unidade é? Cinco reais a unidade da melancia Dá um preço bom hein? Cinco reais Qualidade Fruta de qualidade Bem amarelinha aqui ó Bem amarelinha Bem vermelhinha que diga Vermelhinha Amarelinha é um melão aqui ó Tá quanto melão? Três faz cinco Três faz cinco Três por cinco aqui A maioria promoção Aqui é a barca Do Da Da promoção mesmo né? Esse é o cara é? É Santo Mé Tá quanto ele? Três quilos faz dez Três por dez Matado doce Dois quilos é cinco Dois quilos é cinco Rapaz Que preço bom Um é dois e três faz cinco Tem uma tangerina aqui também ó Valeu obrigado isso Um abraço meu amigo Temos aqui o bolo aqui ó Temos aqui a banquinha do bolo O rapaz não tá Não faz medo desses barulhinhos de som pessoal É pegar direito até o toraz Bom dia amigão tudo bem? Essa é a fava né? Tá quanto amigão ela de boiada? Dez reais o quilo Dez reais o quilo da fava aqui ó E o feijão bom hein? Três por dez Três por dez É daqui mesmo né? É da terra da uva né? Da terra da uva E a tomatezinha tá quanto? Dois reais o quilo Dois reais o quilo Esse tem o quilo Tá quanto hein? Dois reais É nosso mesmo É em verdinho né? É Ah você vem aqui planta é? É Dois reais é? Isso E essa banana aqui tá quanto a banana? A banana tá com centavos E a pra com a banca Que é a comada prática Dá dois reais a palma Isso Aí tem mais saquinho aqui né? Tá quanto? Dá dois reais a palma Dois reais também com saquinho né? Agora tem um corvozinho aqui tá? Falta esse corvo Dois reais um aí Dois um aí né? É lá de garra também É tudo de lá também? É Ah legal Qual é o seu nome? Carla Carla? Isso Sou bebedor Da onde? Bebedor É da região aqui mesmo né? É região mesmo Ah tá bom Obrigado viu? De nada Tchau Tchau Quanto tá a macaxeira aqui amigão? É Um é três e dois é cinco Um é três e dois é cinco Aí tem uma É o cara é? É Tá quanto ele? Três reais o cara E o saquinho aqui tá quanto? O quê? O saquinho de? Dois reais Dois reais aqui né? Dois reais Obrigado viu? Boa feira aí Bom dia Vamos aqui na Mais uma barraca Barraquinha de tomate Bom dia É do senhor aqui? É Tá quanto aí abacaxi? Abacaxi Três conto Três conto né? Grandona né? Bonita Grandona Bonita E a tomate? Três também né? Dependendo da semana Ela varia Ah varia né? Valeu obrigado amigo Valeu Valeu mesmo Vamos com o jirimum de leite Esse é o jirimum de leite né? É É da senhora banquinha aqui? Tá quanto? Esse jirimum tá quanto? Tá Dez reais Dez reais o jirimum né? E o seu quento aqui tá quanto? Dois reais Dois reais Baratinho né? Agora esse mel é de quem? É vinho de uva Ah é vinho de uva? É mel não Ah eu pensei que era mel Tá quanto o vinho Vou pegar aqui Tá quanto o vinho da uva? Quinze reais Quinze reais É feito assim Caseiro né? Quinze reais aqui Esse daí é caseiro Caseiro né? O vinho da uva E esses alfacinhos aqui É alface né? Pois é Tá quanto? Dois reais Dois reais também né? Dois reais Obrigado Bom dia aí Boa feira pra senhora Vamos aqui na banca Na banca da banana aqui ó Tá quanto a palma da banana amigão? Três por cinco Três por cinco né? Dessa daqui né? É Aí essa daqui Essa é a sete Essa é a sete né? Que é a grandona né? Agora é uma palma de banana né rapaz? Olha só o tamanho Essa é grande hum? Essa é cozinha né? Daquela de cozinhar né? Cozinhar Obrigado hum Obrigado hum E a falva amigão? É daqui mesmo essa falva né? Da região? Só Tá quanto quilo dela debuiado? Três por dez Três por dez né? Três quilo? É Por dez? Não De buiado não é dez Sim Na baixa É por isso que eu perguntei Na baixa é três por dez De buiado é dez Sim De buiado é dez Obrigado hum Bom dia aí Segura o frango E vamos Subindo aqui Voltar desse lado aqui Mostrar e vamos lá no mercado público também Temos o mercado público E temos mais bolos aqui ó Esses bolos tá quanto amigão? O preço? Dez reais o quilo Dez reais o quilo né? É Dez reais o quilo É de mandioca é isso? Mandioca, pé de moleque Paleta É É isso aí Obrigado hum Valeu amigo Acho que tem aquele barulho ali pessoal Do som E essa é a feira livre aqui ó De Natuba Conhecida como a terra da uva Tá o preço da O preço dessa maçã aqui ó A maçã tá quanto moço o preço? A maçã Seis por cinco né? E a beiju ou a tapioca? Isso é dois Aí o beiju né? Beiju, tapioca Tá quanto? Dois Dois reais né? A tapioca é um A tapioca é um e o beiju é dois É Obrigado hum Vamos ver a entrada aqui agora pessoal No mercado público Vamos ver a entrada aqui do mercado público aqui Vamos ver Como que funciona Aí já temos uma banca aqui de peixe A do senhor aqui o peixe Tá quanto peixe aqui amigo? Esse salgado é? Esse salgado aqui ó Aí temos o camarão Vinte Vinte Já é tiradinho ali já né? É Obrigado hum Vamos conhecer o mercado Do seu povo aqui do mercado público De Natuba Seis por uma terra Feijão preto Temos o feijão preto aqui Temos o feijão macaça Temos farinha A famosa rapadura Vamos perguntar quanto é que está aqui O frango aqui ó Tem uns frangos aqui ó Já podia Tá quanto frango aqui abatido? O preço do frango? Treze né? Treze reais É o preço do frango aqui Abatido aqui ó Treze reais Obrigado hum Treze reais E temos uma banca de frango aqui ó Provavelmente seja um preço Provavelmente seja um preço tabelado né? O preço do frango Aí temos também aqui O preço da carne Bom dia tudo bem? Tá quanto a carne do poço aqui? O preço? O preço é vinte e quatro né? Vinte e quatro né? Vinte e quatro, vinte e cinco Depende da carne né? O preço é vinte e quatro É sem úlcer é vinte e quatro Sem úlcer é vinte e quả? Sem úlcer é vinte e quả? Obrigado hum Valeu mesmo Bom dia Como é que tá o preço da carne aí hoje? Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e quatro né? Vai depender né? Depender da carne Depender da carne né? É Aí sem úlcer é quanto? Sem úlcer é vinte e cinco Se você é 35, né? Qual é o seu nome? Marcelo. Trabalha muito tempo aqui no Açougue? Pai, 23 anos. Com carne mesmo? Com carne mesmo. Rapaz, 23 anos. É um bastante tempo, hein? Ah, meu pai matou boi aqui. Meu irmão do seu moleque de turismo matou boi. 60 anos. 60 anos matando boi? Eu matei 32 anos e 8 meses. Parei para ir para uma cirurgia. Minha irmã tem... Ah, é tudo família, né? Tudo família, tudo isso. Tudo família aqui junto. É, tudo irmão também. É, algo assim já vem de geração, né? Já vem de geração, né? Tá bom, obrigado, hein? Foi um prazer conhecer o senhor, viu? Sim, perfeito. Valeu, chefe. Obrigado. Obrigado. Valeu, chefe. Obrigado, viu? Um abraço aí. Falou. Valeu mesmo. Esse é o açougue. É o mercado público aqui, pessoal. Aí temos aqui o açougue, né? Açougue. Bonito, hein? Como é que está o preço da carne aí, amigão? De 24 a 25. De 24 a 25, né? De 24 a 25. Sempre vendendo... Tabelado, né? Tentando tabelar, porque tem muita renda aqui, né? É. Vendendo, todo mundo precisa trabalhar, né? É. Aí vai dando aquela... A gente vende aqui igual um com o outro, né? Um com o outro. Tabelado, né? Isso. Aí o sem osso. De 30 reais. De 30 reais, né? Dependendo da carne, 30. Deu uma baixadinha, não deu? Ela já teve mais alta, né? Claro. Deu mais alta, né? E o... O boi está mais cercado, né? O boi, né? O boi, né? Deu mais alta. Deu uma amaca caidinha. Pouquinho mais alta. Não foi tanto, não, né? Não, não. É. Eu estou sempre lá na feira em Campina, eu vejo lá os preços lá. Sempre. Sempre. Toda quarta-feira a gente está lá. Olha, irmão, obrigado, irmão. Eu vejo sempre a fuma. Valeu, obrigado, hein? Um bom dia para você, boa feira. Obrigado, hein, bondinha. Bom dia. Temos mais uma banca aqui, olha que banca bem bonita. Chefe, bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão. Como é que está o preço da carne aqui? Ah, 24, 25. É tabelado, né? Tabelado. Bem tabelado aqui a carne de vocês aqui. Porque tem lugar que um preço ou outro é outro, mas vocês aqui é bem tabelado, né? Olha que bem bonita aí, ó. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Valeu. Bom dia, meu chefe, tudo bem? Ah, vocês, o que eu não vim aqui foi carne de porco. Carne de porco, vem aí, viu? Ah, tem aliquinho do outro lado, é porque eu estou de costas. Tá certo. Rapaz. O que você está para aí, vai aqui o cartãozinho, ó. Então, o cartãozinho, eu vou dar uma olhada lá. Pronto, valeu, meu amigo. Você é queimada, né? Queimada, você é inscrito, já é? Ô, rapaz, prazer, viu? Você é inscrito. Rapaz, agora é uma costela, né? É uma filé, cara. Olha, quando eu vou comprar costela, eu gosto de comprar costela assim, ó. É, só assim, tem gosto. Para mim, carne tem que ser com uma gordurinha, igual ela está assim, ó. Não tem gosto, não. Tem que ter uma gordurinha, né? Agora, essa está primeira, viu, meu amigo? Primeira de luxo aí, olha só. Olha que coisa, mano. Show. O que é seu nome? Ismael. Seu Ismael, obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor aqui. Vou mandar um abraço pra minha sogra. Pode mandar. É, da gente boa. Mas vai mandar um abraço mesmo? Vou mandar um abraço pra minha sogra, da gente boa. Ah, pode mandar aí, rapaz. Qual é o nome dela? É Dona Deca. É daqui mesmo? É, daqui nada a pouco. Então, Dona Deca, aí, ó. Seu genro aqui está mandando um abraço pra senhora aqui, viu? É. Valeu, meu amigo. Manda aí pra esposa, pra família. Pra minha esposa também. Tá no Rio, foi buscar a irmã. Ah, então tá bom. Um abraço pra ela, viu? Tá bom. Valeu, um abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu. Tá quanto o bode? 25, é? Aí. 25 reais é o bode aqui. Carne do bode. Obrigado, hein? 25 reais. Aí aqui temos o... Ah, pai, tem a carne de porco aqui, ó. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Quanto é que tá a carne de porco aqui? Ah, 25. Ah, 25, né? Não, 25. Não, 16. Sim, 16. 16, 16 reais. É o carro do boi, né? Beleza, meu amigo? Na hora, meu amigo. A luta é pesada, meu amigo. Sim, 18, né? 16. 16. 16. Porque lá na feira de Campina Grande, lá na guerra, lá na briga, lá no vendedor de porco. É, um dia é 10, outro dia não é 11, outro dia é 12 e aquela moída. Não sei a de lá. É, eu sou de queimada, aí eu filmo lá a feira de Campina Grande. Já filmou um dozeiro? Filmei. Vou passar lá agora, vou filmar de novo. Obrigado, hein? Valeu, irmão. Bom dia pra vocês. Só dou um abraço pra toinho do porco lá. Toinho do porco? Tá mandado lá na feira, né? Sabe quem é? Sei não, mas eu já vi falar nesse toinho do porco lá. É meu amigo. Seu amigo, né? Não dá pra me falar. Na hora. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Toinho do porco aqui, ó. É, temos aqui, ó. Bom dia, amigão. Ah, quanto preço aqui, hein? Ah, 20 reais. 16, né? 16 reais aqui, ó. Obrigado, irmão. Valeu. 16 reais. É, o porco deve ser tabelado, né? Porque eu acho que, pelo que eu vi aqui, é tudo tabelado. Carne de porco, carne de boi, o frango, tudo tabelado. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá aí o preço do carne de porco? Tá 15 reais. É 15 reais, é? 15 reais. 15 reais aqui, ó. Baixou aqui, hein? É? 15 reais aqui, tá no preço. É que nem é? É, essa com as costelinhas aqui, né? É, essa com as costelinhas aqui, né? 15 reais. Tá no acabamento aí. Valeu, meu cheiro. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Bom dia. Valeu, bom dia. Valeu, meu cheiro. É isso aí, pessoal. Esse é o resumo aqui. Esse é o resumo aqui, mostrando um pouco do mercado público aqui, da cidade aqui de Natuba.